Música Olá galerinha Hoje eu estou aqui com minhas amiguinhas youtubers Com a Dora Oi gente Oi gente E com a Flávia Agora a gente vem com o braço Gabriel Moura E Gabriel Moura E quem é ele doido? É, ele faz os beijamins de tudo isso que me ligaram Vamos lá Então agora eu estou aqui com a Larin Larin Larinzinha Oi Acabei de falar Eu também estou aqui na Dora O nome do canal da Dora é Dora Dorninho E o nome do canal da Larin é Mundo da Larin Se inscrevam lá e dê bastante like Que é muito legal Ah, falta cabal também Cabal mãe Tudo bem? Oi Gabriel E aí galera do canal do Eduardo Fernão Essa menina fofa aqui Um beijo pra todos vocês Se inscreve aí Deixa o like nos vídeos Assiste tudo, tá bom? E é isso Um beijão em mim agora Ah, não falta o seu canal, Gabriel Pois é, eu não fiz o meu ainda Ah, então Deixa eu fazer aqui pra você Eduardo Você parece tanto comigo Com você Com o gato do amor Isso, tirar uma foto Galerinha, eu adorei conhecer o Gabriel Moura Ele é super simpático Então galerinha, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Tchau, tchau Ah, também não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo pra todos vocês Que me assistem Tchau, tchau Tchau